O parcelamento do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, já está disponível, né? É, os donos que perderam o prazo, pra regularizar, né, tem a oportunidade de parcelar os valores em até 12 vezes. Eu só dou dica boa aqui, eu tô falando é do IPVA, é aqui, ó. A notícia é boa para os donos de veículos que ainda estão em débito com o IPVA. O pagamento do imposto já pode ser parcelado em até 12 vezes. Já está disponível o parcelamento do ano 2024, ele foi disponibilizado no final de abril e já é possível, todo aquele proprietário de veículo que tem débito, está em débito, não regularizou durante o período regular que a gente chama, né, janeiro, fevereiro e março, ele pode nesse momento solicitar esse parcelamento no nosso site. Em 2023, a Receita Estadual recuperou cerca de 400 milhões de reais vindos de 140 mil parcelamentos. A expectativa é que neste ano sejam mais de 150 mil parcelamentos. Primeiro, o proprietário vai estar com o seu veículo regularmente licenciado e vai poder rodar, né, sem maiores problemas, né, não tendo ele condições de ter quitado esse IPVA, né, da forma regular ou à vista ou nos primeiros meses, o Estado disponibiliza, né, essa forma para ele não ficar com o seu veículo irregular e em débito com o Estado. Na Avenida Minas Gerais, região central de Governador Valadares, alguns donos de veículos já se beneficiaram com o parcelamento. Você preferiu pagar ele à vista ou você fez ele parcelado? Não, eu paguei à vista porque era baratinho, né, se fosse mais caro eu parcelava, porque era pior, né. Você já sabia que podia parcelar? Sabia, sabia. É uma boa opção, né. Ajuda bastante? Ajuda, com certeza. Por que é importante pagar o IPVA em dia? É importante andar em dia, né, com a lei, com a situação, né, É obrigação da gente andar em dia com os compromissos, né. O que fez o pagamento do IPVA desse ano? Está parcelado. É? Qual que você acha a vantagem de poder fazer o pagamento parcelado? Não, é porque eu atrasei mesmo. Foi descuido meu. Vai ajudar, sim, tendo a oportunidade de parcelar? Sim, vai ajudar, tem que pagar mesmo, né. O que você achou de poder parcelar o IPVA esse ano? Na situação que eu estava, não tinha outro jeito, não. Foi a necessidade mesmo. 40% do valor arrecadado no IPVA é repassado ao Tesouro Estadual. Outros 40% são destinados aos municípios em que os veículos estão registrados. E mais 20% é repassado ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. O parcelamento do IPVA pode ser solicitado de forma inteiramente online. O parcelamento, ele inclui apenas o IPVA. A taxa de expediente, né, é pagar a parte, a vista, para que o proprietário complete a regularização do seu veículo. Então, ele vai parcelar o IPVA, pagar a primeira parcela, pagar a taxa de licenciamento à parte. Se houver qualquer outro impedimento do veículo, como multas, ele deve regularizar, porque assim ele vai ter condições de regularizar e licenciar o seu veículo. E para quem é dono de veículo e estiver em débito com o imposto, o alerta é para buscar regularizar a situação o mais breve possível, para evitar prejuízos. Ele tem a multa de atraso no IPVA, que ela é de 20%, os juros, que é a taxa Selic, que é atualizado mensalmente. E ele pode também ser encaminhado, deixando o débito em aberto, ser encaminhado para protesto. Isso vai causar sérios problemas, porque pode negativar o seu CPF. Acesso a crédito, problemas com bancos, com contratações, ele vai ter que regularizar de alguma forma posteriormente. Quanto mais ele atrasar, mais pesado financeiramente será para ele. É, é manter o dia. Tem gente que tem o dom de andar na ilegalidade, andar com o trem errado, fazer o quê? Mas é bom pagar, né? É porque fica pagando juros, multa, misericórdia. Pode parcelar, né, Nair? Que agora pode, né? Você viu que a maioria concordou, né, Bibiano? A maioria gostou do parcelamento, né? É, eu só acho que esse pagamento do IPVA à vista, tinha que ter um desconto maior, rapaz. Desconto maior. O governo tem que pensar nisso aí. Lá logo 10%, 20%, 15%, 25%, 30% de desconto. Não é não, Lamont? 30%? Aí paga na hora, é muito caro.